Olá pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Lucian, eu sou da cooperativa Comaçã, cooperativa mista agropecuária de Santiago do Norte. Hoje viemos aqui falar um pouco sobre o nosso produto polvilho azedo seco ao sol artesanal. Muitas pessoas perguntaram nos últimos vídeos que nós realizamos, como conseguimos ter um pão de queijo de alta qualidade, manter o padrão no pão de queijo, fazer que o pão de queijo cresça, fique com esse pão de queijo bonito. Um dos motivos de conseguimos ter pão de queijo com alta qualidade, um pão de queijo, como vocês podem ver aqui, um pão de queijo de alto padrão, é a escolha do polvilho. O polvilho azedo com maçã seco ao sol artesanal, ele é um produto diferenciado. Por quê? Atualmente, cada dia menos as pessoas estão fazendo esse processo de secagem de polvilho. Isso é muito comum em Minas Gerais, em Minas Gerais isso aqui é tradição, secagem de polvilho assim. Mas muitas empresas estão começando a partir para o lado da indústria, porque se tornar menos bom de obra e um custo mais acessível do produto. Nós aqui da cooperativa não, nós prezamos a qualidade, prezamos aquele método que é realizado há muitos e muitos anos atrás, que é a secagem do polvilho seca ao sol, esparramado nos girais e com os raios do sol penetrando, faz a secagem e com isso traz uma alta expansão no produto, tem uma qualidade. E por ser e aí se torna um produto diferenciado. Então esse aqui é o nosso polvilho azedo artesanal seco ao sol. Está aqui o nosso polvilho. Esse aqui foi colocado 6 horas da manhã. Hoje já está sendo recolhido aqui. É feito o teste de umidade e após feito o teste retirado. Olha, olha, olha a qualidade desse produto. Esse aqui é o polvilho azedo seco ao sol artesanal da comaçã. Ele não vai nem uma química, após 20 a 30 dias em decantação, traz para os girais e nos girais esparramado e até ser seco, fica se mexendo nele. Então por isso nós conseguimos ter um pão de queijo com qualidade. Pão de queijo de qualidade, polvilho azedo artesanal seco ao sol com maçã. Vamos pegar um pão de queijo aqui agora, para a gente ver como ficou esse pão de queijo. Olha só, olha só. Aquele pão de queijo que muita gente gosta. Filma de perto aqui. Olha só, aquela massinha gostosa. Isso aqui só se consegue ter utilizando o polvilho azedo da comaçã, artesanal seco ao sol. Estamos aqui com o Sr. Darcy. O Sr. Darcy é nosso responsável aqui, todos os dias, por acordar, pegar o polvilho, estender nos girais. Sr. Darcy, qual é o procedimento do senhor? O senhor chega de manhã cedo aqui na cooperativa? Qual é o dia a dia do senhor aí? Só para explicar ao pessoal. Hoje a função do senhor é só o polvilho, né? Ou seja, exclusivamente o senhor tem a sua equipe de 3 ou 4 pessoas que desde quando o senhor chega na cooperativa, o senhor se dedica com muito amor e carinho nisso aqui. Qual é o dia a dia do senhor? O senhor chega aqui ou qual é o passo a passo do senhor aí para o pessoal entender? O passo a passo do dia a dia, na parte da manhã, às 6 horas.